E aí pessoal, tudo certo? Bem-vindos aqui a mais um vídeo de Days Gone. Hoje a gente vai continuar um pouquinho aqui com a nossa história, vou dar uma olhadinha no mapa aqui. A gente já tem uma missão principal pra fazer, que é a primeira que a gente vai fazer do vídeo. E se sobrar tempo, pessoal, a gente já vem pra essa aqui que é sobreviver, não é viver. Rode até a torre do rádio do pico Applegate. E eu acho que tem a ver com o Boozer, porque ele tá ali na capa da missão, né? Mas fora isso, pessoal, a gente também vai trocar a nossa arma. Hoje a shotgun que a gente tinha, o Felipe Medeiros deu uma dica aí nos comentários pra pegar uma metralhadora. Então é isso que eu vou fazer. Mas é isso, pessoal. Bora lá pro vídeo. Bom, pessoal, já vamos dar uma passadinha no mercador. Eita. Vamos ver o que a gente tem. Eu tenho algumas armas aqui, picadora de Chicago. É essa aqui que ele comentou, né? A de Chicago. E é boa, hein? Olha lá. O alcance, a precisão e a cadência do tiro. Eu vou pegar ela. Ah, sim. Preciso arranjar uma dessas pra mim. E vamos ver o que a gente pode fazer. Deixa eu encher de munição. Ok. Agora sim, eu gostei. Ah, é isso aí. Vou pegar tudo aqui. Eu acho que essas aqui tá tudo cheio. E vamos ver se eu consigo trocar. Ele já trocou, né? Espingarda e picadora de Chicago. Cara, chique 10, hein? Valeu pela dica. Mas vamos lá. Agora a gente precisa ir pra continuar nossa história, né? Eu acho que a gente pode vir pra cá. Não sei se eu consigo subir. Encontro do Dr. Jiménez. Ah, no episódio passado a gente beijou a Sarah, né? Na verdade a Sarah beijou a gente. O Dick, na verdade, não a gente, né? Então acho que a gente vai meio que confrontar isso um pouco. Vamos lá. Eita. O Luco. O quê? E o filho da puta? Jesus Cristo. Abriu a garganta dele daqui até aqui. Cadê o Taylor? O Taylor viu alguma coisa? As drogas do acampamento sumiram. Taylor. A culpa é minha. Eu coloquei ele na enfermaria. Não, não, não. O que eu tô falando é que o Taylor é drogado. Você sabia? Não importa. Mais. Putz. Tá. Subimos de nível, pelo menos. Foi super rápido aqui a missão, como sempre, né? Já vamos dar uma olhadinha nas habilidades aqui, pessoal. A gente tá quase full, né? Como a gente viu nos últimos episódios. Então a gente vai pegar essa aqui agora. Tá quase completando a árvore, pessoal. Nossa. Vai ser da hora a gente pegar a conquista de 100% ali de habilidades. Mas vamos ver qual que é a próxima missão que libera. Provavelmente a gente vai atrás do Taylor. Eu espero realmente que não tenha sido o Taylor que matou o médico, né? Bom, já que estamos aqui, vamos fazer essa missão também. Deve ser algum discurso do... Do... Tenente. Sei lá o que que ele é, né? Do tiozão lá. Vamos ver. Eu também tô com a voz meio zoada. Acabei de acordar. Tô gravando isso aqui de manhã. Mas vamos lá. Vamos lá. Eu quero ver o que que vai dar essa história do Desgone, cara. Eita, meus olhos se abriram. Vamos lá. Esta ilha também é o ocaso da vida de um grande homem. O capitão Arturo Jiménez, o doutor, para vários de vocês, se foi. Tirado de nós na véspera de nossa grande vitória. O capitão Jiménez foi assassinado, retalhado. Sua vida arrancada dele. Seu sangue ainda banha a tenda onde ele trabalhou por horas e horas, cuidando dos doentes, dos feridos e machucados. A maior tragédia não é o fato de um bom homem ter perdido a vida. Embora eu o sinta muitíssimo. A maior tragédia é que ele não pode ser substituído. O doutor Jiménez era o único médico treinado em nosso meio. Talvez em todo o mundo. Meus olhos se abriram. Agora eu vejo o grande erro que cometemos. Nós enchemos nossa arca de livros e sementes e discos. Publicações médicas, livros médicos e enciclopédias temos de sobra. Mas quem agora, quando esta guerra terrível terminar, nos ensinará a usá-los? Publicações podem ser substituídas. Livros e enciclopédias podem ser substituídos. O doutor Jiménez, nosso único médico, é insubstituível. Agora sofrerei meu luto sozinho. Sugiro que façam o mesmo. Companhia dispensada. Cara, ele é muito dramático, né? Tipo, a movimentação dos braços ali e tudo. Nossa, cara. Parece que está fazendo teatro até. Mas vamos lá. Bom, Jiménez morreu. Então, já temos um problemão aí. Vamos ver se aparece alguma missão primária. Mas enquanto não aparece, vamos lá para essa missão secundária ver o que é. Pelo jeito, a gente tem alguma coisinha com o buzzer ali, né? E acho que dá tempo dele, do jogo, dar esse trigger da missão nova, né? E eu estou com 67 de gasolina. Está ótimo até. Não é muito ruim, não. Capitão Corey, responda. Acabo sem John, chamando o Capitão Corey. Aqui é o Corey. Aí. Estou indo atrás do Taylor. Boa. Beleza, a missão já liberou. E ele quer o Taylor vivo para fazer o julgamento e enforcar ele, né? O coronel é louco, velho. Tipo... Corey, chamando o San John. Responda. Tenho mais um trabalho para você. Venha até o posto do Lago Diamond. Recebido, Capitão. Desligo. Tá, já está aparecendo algumas outras missões também. Mas vamos fazer essa aqui. Vamos ver o que é. Claro que seja alto o suficiente. Buzzard, é o Deacon. Responda. Acampamento do Lago Lost. Tem alguém aí? Deke? Deke, é você? Quase não consigo ouvir. Está cortando. Onde você está? Lago Crater. Dá para acreditar? Daí, eu... Eu... Que bom ter notícias suas, irmão. Eu achei que... Que talvez você fosse voltar. Não, Buzzard. Ainda não. É... É complicado. Olha... Eu só... Eu só queria fazer contato para ver como... Sabe? Como estão as coisas. Bem... Vende que as coisas estão indo bem. Você não vai adivinhar quem que o velho colocou como chefe da segurança. Espera, foi você? É... Pode crer. Eu acho que ele pensou, saca? Com um braço só, eu só vou arranjar metade da encrenca. Ok. Bom, como eu disse, eu só... Só queria conversar. Pois é. Foi bom falar contigo, irmão. Que legal, cara. É bom poder ouvir um pouco do... Do buzzer, né? Dá... Dá saudade falar com a galera de lá. E... Eu acho que a gente já pode fazer essa missão principal. Apesar de ter essa secundária aqui, a gente faz essa principal, vê o que que rola. Se ficar muito longa a missão, a gente... Deixa a secundária para o próximo vídeo. Mas vamos lá. Vamos descer aqui já. Eu acho que eu não consigo... É, eu não consigo teleportar. Então a gente vai... Do modo difícil mesmo, né? Cabo St. John, responda. Tenho um trabalho para você. Coronel, sim, senhor. Estou a caminho imediatamente. Desligo. Mano, só tem a gente no acampamento, né? Porque as missões vêm tudo para a gente. Caraca, velho. Mas faz sentido, né? A gente está jogando o jogo. Esta é a rádio Oregon livre. Caraca. A verdade vai te libertar. Antes da merda rolar, se você falava sobre conspiração global, a maioria das pessoas caía na gargalhada. Agora ninguém mais dá risada. Nós sabemos que atingiu o mundo todo porque vimos acontecer na Índia, na América do Sul. O que não sabíamos é que a comissão trilateral estava envolvida. Vocês conhecem os caras. Uma ONG que quer que a América do Norte, a Europa Ocidental e o Japão abre aspas incentivem a cooperação. Fecha aspas. É, eles incentivaram as coisas. Sabe, eles escolheram os lugares que seriam atingidos primeiro. Mas a América foi traída. E não pensem que as Nações Unidas vão escapar da conversa, não. Eles deram um microfone para os países terroristas durante anos. Pode até ser que a ONU continue funcionando numa boa sem a gente. Nenhum dos nossos antigos amigos ganhou um lugar no Conselho de Segurança. A Nero está obviamente metida nisso, mas eles precisariam de muita ajuda para começar essa guerra. Aqui é Mark Copeland, na Rádio Oregulmico vivo. Não acredite nas mentiras. Copeland, Copeland. Talvez você tenha razão para variar. Se você soubesse o que estava acontecendo na Cloverdale... Eita! Sim, o Inverno ficou aqui. Me chama de Dingo. Olha, eu nunca te agradeci. Por ter ajudado. Caraca! Estou seguindo agora. Boa honra, vou te agradecer. Valeu mesmo por você ir lá na merda e arriscar o pescoço. E cara, esse lance de Napalm está quase pronto. Vamos precisar da sua ajuda para testar em pouco tempo. Então já já a gente vai conseguir usar o o coquetel Napalm, né? É coquetel? Fala, não sei. Nossa, como está escuro aqui, velho. Vamos dar uma seguida por aqui. Caraca, minha garganta está ruim mesmo. Parece que eu estou com a voz falhando. Nossa, a gente já chegou? Eita! Ah, o Taylor é gente boa, cara. Opa, já vamos pegar aqui já, né? Onde? Olha você aí. Tá. Eita! Calma aí, Dick. Eu estou achando que a gente vai enfrentar uma horda, cara. Eu não duvido de mais nada. Eita, daqui a pouco tem que tomar remédio. Opa! Foca! Estão dando coisa para a gente. É, cara. Eu já estou com um pouco de... Já estou com o pé atrás, já. Estou vendo algumas coisinhas. Pelo que me parece. É, ó. Eu tinha visto um... Um negócio de... Fuzil de precisão. Ah, tem um cara ali, ó. Beleza. Foram dois. Foram... Quatro? Não sei. Tem um ali, ó. Não! Ah, esse eu não vou acertar. Caraca, eu acertei na cagada, porque eu não estava mirando direito. Deixa eu ver para cá. O negócio está bem na minha frente, cara. Bom, tudo bem. Ui! Cadê o outro? Beleza. Meu Deus! Quem é esse cara? Ele é o... O Taylor? Não. Deixa eu ver se... Ah, eu não entendi. A gente matou o Taylor? Aquilo não é o Taylor. O Taylor não é aquele cara com a orelha cortada? Eu nem lembro mais, pessoal. É ele aí, ó. Tá aí. Eu fiz merda, cara. Eu não queria matar ele. Ele não devia estar lá. O doutor era um cara legal, cara. Ele me ajudou. Ele me ajudou mesmo. Vamos, levanta. Não. Eu não quero morrer enforcado. Eu não quero ser enforcado. Eu não quero ser enforcado. Eu não... Eu não quero. É, escuta aqui, Taylor. Taylor. Você fica se debatendo e se borra todo. E aqueles medos batendo continência. Rindo de você. Eles ficam rindo de você. Eu não quero que me enforque. Eu não quero que me enforque. Por favor. Caramba. Mas será que o Dick vai matar ele? Nossa, seringa. Nossa, cara. Nossa, cara. Acho que é pra causar uma overdose, né? Meu Deus. Deu tempo, hein? Overdose. Puta merda. Traga o corpo pra fora. Não importa o que o cara fez. Não deixamos ninguém. Para os frenéticos. Eu já vou avisando. O coronel não vai ficar feliz com isso. Bom, mas o coronel não sabe, né? Então, menos mal. E então? Quando o encontramos, ele estava morto. Overdose. Recuperamos boa parte das drogas. Não todas. Como se o mundo já não tivesse corrupção e podridão suficientes. Como se o mundo já não estivesse transbordando criaturas sem almas e sem cérebro. Leve isso pra enfermaria. E dessa vez, não coloque um merda de um drogado pra cuidar disso. Sim, senhor. Meu Deus. E fechou. Mais uma missão. Deixa eu continuar aqui. E acho que a gente já pode fechar por aqui. Olha, a gente fechou 100% uma aqui, ó. Como ele sobreviveu. Eu acho que deve ser a missão do Taylor. Era ele mesmo, ó. E bastante coisa desbloqueada. Mas é isso. Vamos fechar por aqui pra não ficar extremamente longo o vídeo, né? A gente continua no episódio que vem. A gente já tem duas missões secundárias pra fazer. E provavelmente vai liberar uma principal. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixem um gostei, um comentário. Se inscrevam no canal. Isso vai ajudar pra caramba. Eu acho que no episódio que vem a gente já consegue testar a nova arma, né? Que a gente colocou. Mas é isso. Espero vocês amanhã. Um grande abraço. Até mais. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho